Aí, ó, ó É pra fazer um freestyle então, vou mandar minha rima Pra quem não me conhece, eu sou o Fael do Catarina Pra quem me conhece, eu também sou o Fael Cê sabe meu mano que minha rima chega ao seu Eu comecei ano passado e matei muitos MCs Por isso que agora eu chego e faço no free Aí meu mano, eu chego e faço no instrumental Eu não sou foda, mas aí me aguardem no nacional Porque eu quero ganhar, passar na seletiva E agora no freestyle eu faço minha perspectiva Eu sou o terror do ataque, eu sou o Fael da ofensiva Vacilão que a resposta já fica na defensiva aí Engasgar igual marara, volta pra improvisada aí Meu mano, tá ligado, a rima é muito rara Aí, sou o Fael, tô tranquilão Se é pra falar de inspiração, o cara que eu admiro é o Vinicão O Douglas Jim, MC daí o mano Coel E o último meu mano, quem me inspira é o Fael E me inspiro em mim mesmo, tenho que sempre acreditar Porque no fim da batalha é o Fael que vai ganhar Aí meu mano, lembrei de maçã Cê tá ligado, eu posso rima chapadão em Amsterdã Eu lembrei de maçã, aqui sem sacanagem Come viado, mas não na amizade Na broderagem Aí cê pode, vai lá Bagulho é doido, meu mano, chegou pra improvisar Aí, tá ligado, sem sacanagem Beija sem olhar no olho Se olhar, é viadagem Então, vai na broderagem, pode crer Bagulho é louco que eu faço rap no lazer O Johnny tá me olhando Eu chamei pra rimar Mas ficou deitado ali O piado foi arregar e não quis rimar Tá me olhando feio pra caralho Cê tá ligado, meu mano, o verso é meu trabalho Aí meu mano, eu tenho talento E na turma da Mônica Gaspari Parece com o Chico Bento Cê sabe bem como é que é Bagulho é muito doido Na rima aí, vacila, volta de ré O Dot tá chapado Ele tá rindo à toa Bagulho é muito doido Essa erva é muito boa aí E Dot tá chapado Igual o Papa Dog e o Duke Dog O que é que rima com o Duke Dog? Dupe Dog Duke Dog? Valeu